A todos e todas as pessoas presentes aqui, dizer que para mim é um momento muito especial de poder estar aqui na Argentina, participando desse movimento do Mica, que para nós é um presente, e poder estar nesse encontro com a comunidade, com os artistas brasileiros que moram aqui na Argentina, nas representações, dizer que nós do Ministério estamos nesse momento fazendo uma ação importante na questão de, além da recriação do Ministério da Cultura, nesse pouco tempo, seis meses, do governo, quando chegamos e encontramos tudo desmontado, como vocês devem estar acompanhado, a pauta que nos fez no Ministério da Cultura durante o tempo que estava desmontado, então essa arquitetura de remontar uma estrutura que é uma estrutura complexa, porque não é apenas, principalmente, o Ministério da Cultura, parece uma coisa assim, são várias secretarias, várias políticas também que se entrelaçam, mas que têm uma direção diferenciada, tem a política global e visual, direitos autorais, agora estamos trazendo o Ministério da Cultura, porque o Ministério terá representação em todos os estados do Brasil, enfim, a Secretaria de Diversidade, a Secretaria de Fomento, que dirige as leis para, as leis de fomento, fazem quase os trabalhos, o trabalho secretário está, inclusive, aqui no ICA também, no Palácio sobre isso, é a Secretaria que trata da lei, uma lei, de todo esse processo, enfim, é uma coisa, é uma máquina, na verdade, é um sistema, aí tem as vinculadas, Fundação Palmares, que estava totalmente destruída, o IBRAM, o IFAM, temos a Casa Rui Barbosa, Fundação Rui Barbosa, Fundação Biblioteca Nacional, então o sistema de Ministério da Cultura do Brasil é um sistema amplo e complexo, eu vou sentar na lei, na verdade, eu fiquei querendo para ver todo mundo, mas eu acho que eu quero que ia sentar dentro, está tranquilo, né? Então, realmente, para nós, o que encontramos na chegada foi muito assustador, muito assustador, e logo nos recentes dias dessa contribuição, o Cássio também é de lado, representando também aqui a Secretaria do Secretário Executivo Mácio, e o Cássio também veio com a nossa comitiva, então foi muito ruim o que encontramos, aí logo no oitavo dia em que assumimos o governo, aconteceu aquela quebradeira lá, que aquilo, a tentativa de golpe, foi muito profundo, tudo certo e depois, até chegar àquela ação. O presidente Lula, o ministro Flávio Dino e toda a equipe que reagiu naquele momento, foi, assim, providencial, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. E, graças a Deus, conseguimos ultrapassar aquele momento, ainda reestruturando, ainda sendo as ações jurídicas que estão lá em andamento, mas foi muito duro. Contando isso aqui para vocês terem uma dimensão de como foi o nosso começo, né? E você encontrar uma equipe para isso. Mas, enfim, estamos aqui com uma ação muito importante, que é essa ação do Ica, a Argentina fazendo essa homenagem, então, como país convidado, e nos proporcionando a trazer 90 artistas de todo o Brasil, essa preocupação que estamos também nesse momento de atender a toda a região, a todas as regiões do Brasil, fomentar em todos os lugares. Vocês estão sabendo que lançamos agora, há pouco tempo, o decreto da Lei Paulo Gustavo, que essa lei, a lei emergencial Paulo Gustavo, foi interceptada duas vezes, de ser lançada no momento que mais precisamos, no momento da pandemia, pelo governo anterior, e não gostava de cultura, não. A cultura, realmente, é um perigo para quem quer acabar com a democracia. Então, são coisas que foram uma luta muito grande para a gente superar, né? Nós estamos aqui. E aqui, na Argentina, ouvindo os relatos, ouvindo os apelos que ouvimos aqui, das pessoas que falaram, eu também tenho uma sensibilidade nesse lugar, porque nessa minha carreira de tantos anos de artística, né? Eu conheci muita gente, conheço muita gente fora do Brasil, que trabalha com a cultura brasileira, que tem na cultura brasileira a sua luta, o seu dia a dia, a sua defesa, e também são responsáveis por essa visão que o circuito internacional tem sobre o valor da cultura brasileira. Se não fossem as artistas, e além do que trazem em cultura, o seu fazer, o seu querer fazer, o seu querer mostrar, o que as pessoas iriam conhecer, o que temos de melhor, né? Porque para o que, para alguns, pode ser muito simples, né? O samba, a culinária, a estética, é justamente isso que nos diferencia da grande maioria dos lugares, porque o Brasil tem uma diversidade muito ampla sobre isso. Então, uma das preocupações também que nós temos nesse movimento do Ministério, é também buscar criar políticas públicas para auxiliar os artistas e os projetos culturais que estão fora do Brasil. Isso também é uma preocupação nossa, nós estamos estudando como, através das embaixadas, como, o que fazer, o que a gente pode trazer para apoiar os artistas e os fazedores de cultura brasileiros que moram no exterior. Essa é uma preocupação, assim, que nós estamos falando sobre isso, e é um compromisso também. que nós vamos precisar fazer uma ação, porque é muito importante, isso é uma maneira de reconhecer, é uma maneira de estruturar e de trazer mais segurança para as pessoas, né? Nesse lugar de representar a cultura do Brasil, de viver disso, de trabalhar com isso. Eu conheço festivais feitos por pessoas que moram fora do Brasil, em todos os lugares, que são coisas fantásticas, que acontecem quase sem nenhum auxílio do Ministério, sem nenhum auxílio direto. Então, eu quero dizer isso, dar essa notícia para vocês, que é um pensamento que temos, é uma preocupação que temos, uma conversa que já começamos a ter em função disso, de ver como o Ministério da Cultura do Brasil poderá fazer, auxiliar as ações culturais do Brasil feitas por artistas e produtores que moram fora do Brasil, tá? Bom, quanto ao Gica, que estamos aqui... Obrigada. ...